Bate o vento nas janelas Sofres-te à noite fria Vai-te embora dentro dos dias Deixa a noite amanhecer Faz nascer um novo abril Deixa o povo renascer Vai-te embora vento a Grécia Não nos podes derrubar Vento norte ou vento oeste Não nos podes afundar Afinal ser português É ser grande como o mar Ao que vive alvas marés Outro vento há de chegar Amém Amém